O sucesso total, semana passada, de volta a Gemadeiras. Pra você deixar a porta da sua casa maravilhosa, pra você procurar a porta camarão, puxador, aramados, janelas, vem pra cá, que você tem uma excelente condição de pagamento. Como é que é, Toninho? Seis vezes no cartão de crédito e quatro vezes no cheque, bem rapidinho essa semana que tá acabando. Tá acabando, olha a porta. Vamos mostrar a porta aqui pro pessoal. Porta Catarina Embuio, 82, 62 reais. Tem 62 reais uma porta como essa? Tá na hora de trocar assim. Gente, deixa a sua casa maravilhosa. Agora, dê uma olhadinha nessa porta camarão, pra você fazer a divisão entre os quartos, a sala, tudo. Só não acompanha o espelho, tá? E ela vai desse jeito assim, bonitinha pra você, sem o vidro jateado, né? Quanto tá saindo essa porta camarão? 260 reais, na mesma condição. Seis pagamentos, um quarto meio do cheque. Olha que maravilha, gente. Não tem só essa não, tem outros modelos pra você. Agora vem, vem comigo, quero te mostrar aqui essa linha de aramados, que olha, tá um espetáculo. Eles montaram um showroom completo, com quantos aramados, mais ou menos? Quantas peças? São 84 peças, Cristina, tudo instalado. O cliente vem aqui e vai ver como funciona, que é interessante, né? Muito interessante. Então, quer dizer, você tem solução pra tudo, você tem ali fruteira, né? Fruteira, canto externo, guarda-pão, pra mantimentos, pra tudo. Até lixeira você tem ali. Maravilha. E hoje a gente vai mostrar aqui pra você o porta rolo, né? Só um minutinho, só um minutinho. Olha esse porta frato, dá uma olhada. Esse aqui o pessoal tá curtindo muito, viu? É prático, prático. Porta rolo, vamos lá, de empobar aqui. Porta rolo, 89 reais. Olha só, fica tudo organizado, tudo organizadinho. E você que tá querendo colocar assoalho na sua casa, tem dificuldade de encontrar, onde é que eu vou conseguir assoalho? Dê uma olhadinha aí, porque aqui eles têm sim pra você. Tinha, taco e assoalho instalado, destacando, assoalho Jatobá, OIT, 68 reais, instalado com rodapé, Sintecco. Pronto, ele me dá chave, eu vou lá e instalo. Instala bonitinho, 68 reais de metro quadrado. Maravilha. De segunda a sexta, às 8h às 18h, sábado, às 8h às 13h, no feriadão, das 8h às 13h. Também, rua do gasômetro 557, aqui no Brasil. Telefone, Toninho. 3311-6800, dia 12 de outubro, feriado, das 8h às 13h. Tô te esperando.